RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E nessa aula, vamos conversar sobre as taxas de desemprego natural, cíclico, estrutural e friccional. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre o que é a taxa de desemprego. De forma resumida, podemos dizer que a taxa de desemprego é o percentual de pessoas na força de trabalho que estão ativamente procurando um emprego. Nesse gráfico que você vê aqui, que é um gráfico da Reserva Federal de Santo Luz, essa cor avermelhada é a taxa de desemprego. E você pode ver como essa curva salta junto com os ciclos econômicos. Essas áreas acinzentadas, bem aqui, são recessões, e essas áreas brancas são expansões. Como você pode reparar, a taxa de desemprego salta durante a maioria dessas recessões. Na verdade, isso acontece em todas as recessões aqui. Repare que também temos outras coisas representadas aqui nesse gráfico. Temos essa linha em azul aqui, que é conhecida como taxa natural de desemprego. Mas o que é isso exatamente? Bem, é o que a palavra descreve. Você pode ver essa linha azul como uma aproximação de qual seria a taxa de desemprego se não tivéssemos esses ciclos econômicos, esses períodos de expansão e de recessão. De certa forma, você pode ver isso como a taxa de desemprego suavizada. Enfim, essa linha avermelhada é a taxa de desemprego, que eu vou abreviar aqui como TD, mas em muitos livros e artigos você vai ver isso aqui com a sigla em inglês UR. E essa linha azul aqui é a taxa natural de desemprego, que eu vou abreviar aqui como TND. Embora você também vai ver em muitos livros e artigos sendo abreviado como NRU. Mas, enfim, a diferença entre essas duas taxas é causada pelo ciclo econômico. Então, isso aqui, saindo daqui, onde tivemos uma alta taxa de desemprego, até aqui vai nos fornecer um valor. Esse valor é obtido através da diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. Esse é o desemprego que é causado pelo ciclo econômico. Por isso, ele é chamado de desemprego cíclico. Como você pode ver, durante as recessões ou logo depois do fim de uma recessão, que é quando a taxa de desemprego é muito alta, o desemprego cíclico, que é o desemprego causado devido ao ciclo econômico, vai ser positivo. Mas, quando a economia está realmente aquecida, podemos até observar um desemprego cíclico negativo, bem aqui, por exemplo, onde a verdadeira taxa de desemprego é mais baixa do que a taxa natural de desemprego. Talvez pessoas estão contratando, talvez as empresas até tenham que contratar pessoas que não são totalmente qualificadas para os empregos, ou qualquer outra coisa, só porque as coisas estão aquecidas nesse momento. Mas, claro, podemos observar tudo isso indo um pouco mais fundo. Podemos, por exemplo, dividir essa noção de taxa natural de desemprego em duas componentes. Podemos dividi-la em estrutural, e eu vou escrever isso aqui com uma cor azul, desemprego estrutural, e também em desemprego friccional. Não é fictício, é friccional, ok? Desemprego friccional. Nós não temos dados exatos aqui, mas vamos desenhar algo apenas para imaginar. Vamos apenas imaginar, ok? Isso aqui não é o exato, essa não é a informação exata. Sabendo disso, vamos imaginar que a taxa de desemprego friccional está bem aqui. Com isso, a taxa de desemprego estrutural seria o resto, para que a gente possa somar os dois e obter a taxa natural de desemprego. Uma coisa que podemos dizer imediatamente é que a taxa natural é composta pelo desemprego estrutural, mais o desemprego friccional, ou ainda, se você somar friccional com o estrutural, vai obter a taxa natural. Mas o que são essas coisas? Bem, o desemprego estrutural é uma situação onde as pessoas estão sendo contadas na taxa de desemprego, mas há uma desconexão entre suas habilidades e o que os empregadores procuram. Isso acaba fazendo com que fique difícil eles encontrarem um emprego. Você pode imaginar isso acontecendo na época em que o carro estava começando a substituir o cavalo e a charrete. Se você fosse um condutor de cavalo e charrete, ou se você cuidava de cavalos, você teria problemas para encontrar emprego. Afinal, agora as pessoas estavam procurando motoristas de carros e mecânicos de automóveis, ou ainda, pessoas que sabiam sobre carros, ou pessoas que poderiam ajudar a construir estradas para carros. E você não tinha nenhuma dessas qualificações. Esse é um ótimo exemplo de desemprego estrutural, onde as habilidades não combinam com os empregos. Você vai me dizer o seguinte agora, com o tempo as pessoas iriam aprender a fazer coisas para carros. Sim, mas sempre há mudanças na economia. Se você pensar sobre isso agora, a tecnologia está em constante evolução. Há constantemente novas necessidades da economia. Então, sempre haverá alguma falta de adequação entre as habilidades que as pessoas têm agora e as habilidades de que os empregadores precisam. Isso também pode estar relacionado ao local onde as pessoas estão, onde as pessoas podem não estar no lugar onde os empregos estão, ou vice-versa. Agora, o desemprego friccional. Bem, isso surge da ideia de que existem alguns atritos quando você procura um emprego. Você tem que enviar seu currículo, você tem que fazer entrevistas por aí. Afinal, nem todo mundo vai diretamente de um emprego para o outro. Muitas vezes, também, você pode ter acabado de se formar na faculdade e estar procurando por um emprego. Ou os empregadores estão procurando preencher uma posição. Então, esse é apenas um estado natural das coisas. Com o tempo, se a tecnologia ficar melhor, se houver melhores maneiras de combinar empregos, o desemprego friccional poderia diminuir, mas é improvável que chegue a zero. Sempre haverá pessoas no mercado de trabalho que estão procurando ativamente por um emprego, que, inclusive, têm as habilidades iguais às necessidades do mercado de trabalho. Logo, eles não serão contados no desemprego estrutural, mas ainda não encontraram esse emprego. Enfim, eu vou parar por aqui. Mas eu espero que agora você consiga compreender melhor o que você costuma ver como taxa de desemprego. E que também saiba que existe a taxa de desemprego natural e o desemprego cíclico. E que o desemprego natural é formado pelo desemprego estrutural e o desemprego friccional. Espero que você tenha compreendido essas ideias e, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Obrigado. 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 Obrigado.